Você tem certeza que vai dar certo? Já tá dando, na verdade. Já tá dando, tá vendo? Porque sua energia é... você sabe o que você quer. Quando você sabe o que você quer... E eu confio no meu produto. Aê! E assim eu confio também. Quando você demonstra confiança, eu confio também. Verdade. Beleza, então. Então eu vou levar todos. Todos? Quantos? Todos, você diz. Quantos? Todos, é. Salve, galera! Marotíssima! A galera mais marota do Brasil e do mundo. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal maroto. E o primeiro vídeo, o primeiro desafio que você vai acompanhar agora é a brincadeira clássica. Adivinha quem é? Você chega por trás de uma pessoa, coloca as mãos nos olhos dela e pergunta. Adivinha quem é? Ela vai achar que é alguém que ela conhece, mas na verdade ela não me conhece. E quando eu mostro quem sou eu, ela tem uma surpresa e fica toda sem graça. Essa é a brincadeira de hoje, esse é o primeiro desafio e é isso que você vai ver agora. Mas antes, antes, não se esqueça de caprichar o seu dedola, esse dedo aqui, no like maroto. Muito obrigado pelo seu like maroto. E também não se esqueça de se inscrever no canal, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Maravilha? Vamos soltar o vídeo? Solta a vinheta, BigSorik. Adivinha quem é? Não se assuste, não se assuste. Não sei. A gente se conhece há uns 5 anos. Poxa, não sei mesmo. Você não está reconhecendo a minha voz? Adivinha quem é? Tá parecendo o Tio Patilhas. É o Tio Patilhas? Eu acho que não é o Tio Patilhas. Você está reconhecendo a minha voz? Não. Você está reconhecendo o meu jeito de falar? Não. É porque eu mudei para poder te enganar e você não adivinhar. Cara, não sei, mano. É, vou dar uma dica. Eu sou homem. Homem, mano. É, pela voz só para perceber. E se eu fizer a minha voz verdadeira, será que você vai saber quem é? Não, não vou saber não. Também não sabe quem eu sou. Não assiste o SBT. Eu sei, né, pô? Mas você não é o Silvio Santos. Ah, mas como você tem certeza se você não está vendo? Ele me conhece já. Seu amigo já me conheceu. É o Silvio. É o Silvio? Não, não. É o Silvio Santos. É uma pessoa imitando o Silvio Santos. E você acha que eu sou um apresentador famoso? O Silvio Santos? Eu, eu mesmo. Você sim. É o Bruno, não sei. É o Bruno? Será que eu sou o Bruno? Não sei. E agora? Agora eu vou falar com a minha voz normal. Calma, não pode olhar. Minha voz normal. Agora está mais fácil para você me reconhecer. Ainda não lembro. Não sabe ainda? Não. A dica de agora é eu te conheci numa festa. Te conheci numa festa, cara. É isso aí. Eu te conheci. Conheci numa festa. A gente namorou em 2005. Caralho, parceiro. Estou com medo agora, mano. Nossa, velho. A terceira dica é que nós já namoramos. Agora eu lembro. Puta, então eu estava bêbado, mano. Jim Carrey. É o Jim Carrey? Não, também não é o Jim Carrey. Então tá bom. Então pode virar. Caramba, achei que era você, mas não era. Achei que você era o cara que eu achava que você era. Vou tirar a mão em três segundos, hein? Três, dois, um. Opa. Opa. Tchau, já. Olha o João aí. Ah! Você sabia há muito tempo ou demorou um pouco? Demorou, porque primeiro eu pensei que era o Tupatinha, né? O Tupatinha. Ah, boy. O Tupatinha também, né? É. Beleza. Tudo bem? Tudo bem. Que maravilha. É, de boa. Pô, fiquei feliz de te ver, cara. Foi verdade. Não é verdade? E aquela última vez lá, como é que foi? Pô, da hora de ir embora. Foi o quê? Muito bom. Foi bom na última vez? Eu achei que você era o cara que eu achava que você era. Por isso que eu fiz com você o que eu faria com o cara que eu achava que você era. Legal. Caramba. Agora você liga pro cara e fala, ó, eu tô com a cidade de você. É, é verdade. Vamos. Olha eu aqui. Caramba. Sou seu ex. Sou seu ex-namorado. Adivinha quem é? Quem é? Para. Tem que parar. Não pode, não pode. Por que você não adivinhou, cara? Mentira. Por que você não quis adivinhar quem é? Você é o John Leitão. É ele. Te conheço. Então, por isso que eu fiz. Você me conhece. Você quer alguém normal. Sensacional, cara. Uma pegadinha, né? É uma pegadinha? Acho que é, né? Será que é uma pegadinha? Acho que sim. Aí você percebeu que quem faria isso? O John Leitão. O John Leitão. É, ele que faria isso. Eu não sou normal? Não. Você é. Eu sou normal, cara. Prazer te conhecer, então. Qual que é o seu nome? Prazer. Guilherme. Gabriela. Gabriela e Guilherme. Então, agora os dois podem olhar pra câmera que era pegadinha. John Leitão. John Leitão. Sabia eu reconheço a voz, cara. Como assim, cara? Não fica assim, não. Esse foi o primeiro desafio de hoje. E agora vamos para o momento que todos estavam esperando. A compra de todos os brigadeiros da vendedora. E logo depois eu vou devolver pra ela. É exatamente isso que você vai ver agora. Passou na frente. Beleza. E agora sim vamos para o segundo desafio de hoje. Pode soltar, Big Sonic. Tudo bem? Acho que eu vou levar um. Me explica como é que funciona esse brigadeiro? Sim, eu explico sim. Senta aí. Tem de ao leite. Ao leite é gostoso. Adicional, tem ninho. Tem de prestígio, que é o leite com um recheio de coco dentro. Tá. É só coco. Entendi. Paçoca. Paçoca? Tem vários? Você que faz tudo? Uhum. Você que faz tudo? É familiar a empresa. Ah, que legal. Enquanto é uma renda extra, aí depois eu quero trabalhar só com isso. Só com isso? Aham. Você tem um sonho de ser... É confeiteira. Confeiteira. Que profissão legal. E quanto que é cada um? 2,50. Aceita cartão débito crédito. Aceita cartão débito crédito e dinheiro. Dinheiro é legal aceitar. Cheque não. Cheque não. Pode ser sem fundo, né? É. Aí pra que ele dá um cheque. Então eu não sei qual que eu vou querer. Difícil de escolher, né? Difícil de escolher, né? Quanto você tem aí? Eu tô 56. Já vim de... 56. E há quanto tempo você tá aqui? Eu tô aqui já vindo aqui. Aqui só vim... Tava vindo só final de semana que eu trabalho. Aham. Agora eu tô de férias. Vou vim todo final de semana aqui. Feriado também. Entendi. Tava de domingo e feriado. E como que você vender brigadeiro vai te ajudar a ser confeiteira? Então, eu quero trabalhar só com brigadeiro mesmo. Só com brigadeiro. Aí eu já tô testando palha italiana, bala de brigadeiro. E você vai abrir uma... Você quer abrir uma loja? Não, loja não. Uma confeitaria? Quero ir em casa. Trabalhar em casa. Você quer trabalhar em casa? É. Na minha casa, na cozinha da minha casa. Eu faço, produzo em casa e saio pra entregar. Eu queria no futuro também vender no iFood. Legal. Eu acho que você vai conseguir, sabia? Obrigada. Tô sentindo que você quer muito isso. Qual que é o seu nome? Jaqueline. Jaqueline John. Quanto tempo você demora pra fazer um brigadeiro? Demora 10 minutos pra enrolar uns 16. 16? 15 minutos. Entendi. Eu te dei ideia, aí no começo não botaram muita febre. Comecei a vender bastante, aí eles entram na onda também. É sempre assim, né? É. Você começa uma coisa, a galera não acredita. Aí quando começa a dar certo... Eu tenho certeza. Você tem certeza que vai dar certo? Já tá dando, na verdade. Já tá dando, tá vendo? Porque sua energia é... Você sabe o que você quer. Aham. Quando você sabe o que você quer... E eu confio no meu produto. Aê? E assim eu confio também. Quando você demonstra confiança, eu confio também. Verdade. Beleza, então. Então eu vou levar todos. Todos? Quantos? Todos, você diz. Quantos? Todos, é. Daqui também? É. Ah, entendi. Posso levar todos? Pode, quantos você quiser. Se não puder levar todos, eu não levo. Pode sim. É que eu fiquei meio surpresa. Difícil. Você não esperava essa? Não. Que legal. A gente tem que contar, então. 4, 5, 15, 16, 15... Pode ficar, 184. Obrigada. Tá bom? Deus abençoe. Maravilha, Jaqueline. Tem um Instagram. Quer seguir? Quero, quero seguir seu Instagram. Qual que é? Quero brigadeiro. Underline doceria. Underline doceria. Eles duram 5 dias, tá? Tá. Tá fresquinho. Pronto, segui. Depois manda um feedback do que você achou. Eu vou mandar, pode deixar. Depois que você vai gostar. Eu vou comer um na sua... Posso comer um na sua frente? Você espera eu comer? Pra ver? Aí eu vou dar uma nota de 0 a 17. Tem gosto de infância? Tem. Eu lembro quando eu era pequena, nos meus amigos, quem fazia meu bolo e meus docinhos era minha mãe e minha avó. Minha avó queria ter um restaurante. Só que ninguém botou fé nela e ela foi desanimada. Ah, tá vendo? Mas ela cozinha muito bem. Mas esse é o problema, né? Quando as pessoas têm uma ideia, a gente tem que apoiar. Porque o que tá na cabeça da pessoa, só ela entende. Tá na sua cabeça com os brigadeiros, só você entende. mesmo, eu boto a pé, apoia. Posso te dar um presente? Qual? Essa é a pergunta. Qual o presente que eu vou te dar? Vou te dar um presente, então. Eu não faço ideia. Você não faz ideia. É um presente muito legal. Talvez você já conheça o presente que eu vou te dar. Então é por isso agora, Jaqueline, que eu vou te dar esses brigadeiros de presente. Não, pode ficar. Não, vou te dar esses brigadeiros de presente. Não, pra você provar. Mas eu já provei. Eu quero te devolver, eu quero te dar esses brigadeiros de presente. Pra você vender agora. Você vai vender o Jaqueline e vai vender duas vezes hoje. Então fique com pelo menos cada um de sabor pra você experimentar. Um de cada sabor eu vou ficar. Maravilha. Ninho com Nutella. Ninho com Nutella, legal. Ai, nunca me aconteceu isso. Eu nem sei o que eu falar. Eu vou fingir. Não, não fala nada. Então agradece. Fala obrigado pela vida. Nem pra mim, é pro universo. E é por isso que ele está gravando ali agora. Ai, que sério. Que vergonha. E aí a sua doceria vai ser divulgada agora nesse canal. Comprem brigadeiros dessa pessoa maravilhosa, que é a Jaqueline, que faz brigadeiros. E o sonho dela é ser confeiteira. Você vai vender os brigadeiros aí. Oi, tudo bem? Ah, moça, a gente já sabe das pegadinhas. É, moça, você já pegou a gente. Você quer dar e tu pode dar. Mas quem falou que eu vou fazer pegadinha hoje? Me dá um brigadeiro pra você. Ó, tá vendo? Vocês querem agora. Agora vocês querem, tá vendo? Oi. Claro. Vou pegar um barquinho ali pra você. Barquinho? Eu vou pegar frango. Vamos lá. Pra quê? Não, eu não quero não. Putz, você me deu mesmo. Eu vou comer pra não fazer desfeita. A moça falou que é pra gente, a moça falou. Pode pegar aqui pra vocês. Tá bom então. Vou comer aqui, hein. Beleza, então gente, muito obrigado pela alegria de vocês. Obrigada a vocês. E até a próxima. Tchau. Valeu. E esse foi o vídeo de hoje. Tá vendo, gente? Eu sempre falo, a lei da atração, ela funciona. Você vai entregar brigadeiro pras pessoas e volta com o frango com quinoa. Olha que sensacional. E esse foi o vídeo de hoje. Aproveitar aqui e mandar um grande abraço pra Jaqueline que tem o sonho de ser confeiteira. Eu tenho certeza que ela vai conseguir porque a energia dela é realmente sentir que é o sonho dela ser confeiteira. Então, Jaqueline, se você estiver assistindo o vídeo agora, tenho certeza que já deu certo. E pra terminar, não se esqueça de seguir o meu Instagram que é John Leitão, fotinhos e stories marotíssimos pra você. E também, agora sim, pra terminar mesmo, não se esqueça de ver esse vídeo, que é o vídeo anterior sensacional e de se inscrever no canal aqui embaixo. Maravilha? Agora eu vou comer esse franguinho com quinoa que eu ganhei e você vai ter uma excelente semana. Até o próximo vídeo.